E aí simers, como é bom tê-los aqui mais uma vez acompanhando mais um vídeo aqui do meu canal. Ainda mais hoje que eu venho trazendo um vídeo diferente do que vocês estão acostumados a ver. É, dessa vez não é nenhum episódio nem nada, é mais um tutorial de como você gravar uma série, ou filme, ou produção, qualquer coisa com o The Sims 4. Muita gente já vem me pedindo há um tempo, desde quando eu gravava séries com o The Sims 3. Espero que vocês gostem do vídeo, então chega de demoras e acompanha aí. Então vamos para a dica número 1, controlando os sims. Mas, primeiramente, o que você precisa saber, mas o que você já sabe, é que o Sims tem as suas necessidades próprias. E às vezes pode atrapalhar a sua gravação, porque ele pode ficar com fome, pode querer ir no banheiro. Para que você evite isso, você precisa ativar o Sheets. Todo mundo sabe, ou se você não sabe, vai aprender agora. Você aperta Ctrl Shift C e você digita Testing Sheets True. Agora que os códigos estão ativados, você vai até a sua caixa registradora. Pressionando a tecla Shift, clica nela e coloca em Alterar Necessidades, Preencher Necessidades e Família Grupo. Depois, ainda apertando Shift novamente, coloca Alterar Necessidades e coloca Desativar Queda de Necessidades da Família. Assim, os seus sims vão ficar sempre felizes e sempre com as necessidades cheias e sem dor de cabeça. Nota, não esqueça de mudar a opção da autonomia dos sims para Desligado. Caso você esteja feito algum dos seus personagens de uma maneira errada e não tem como mudar, é simples. É só você usar também um outro código. Primeiro, depois que você tiver ativado o primeiro código que a gente usou, que é o Testing Sheets True, você digita CAS.FullEditMode. Assim, você clica no seu sim, pressionando a tecla Shift. Pressionando a tecla Shift. E aí, você seleciona a opção Mudar Sim. Pronto, você está livre para mudar o seu sim, como se você estivesse fazendo pela primeira vez. Uma característica importante, que não pode faltar nos seus vídeos, é a eliminação desses plumbobs que ficam na cabeça dos sims. Para tirá-los, é muito fácil. Apenas digite Headline Effects Off. Dessa forma, todos os balões de fala, balões de pensamento e os plumbobs irão sumir dos seus sims. Dica número 2 Atuação dos sims É muito chato quando você está gravando uma cena triste e algum dos seus sims está aquele sorriso meio... Nada a ver com a cena, certo? Para que você evite que isso aconteça, no modo construção, você abre a chavinha onde você digita os códigos, que eu ainda não sei o nome disso direito, e digita BB.showHiddenObjects. Para achar os objetos com facilidade, você pesquisa ali nos objetos, debug. Assim vai aparecer montão de objetos esquisitos que você não consegue achar no modo construção ou compra. Além desses objetos já te ajudarem muito a criar um cenário top e diferente, tem uma coisa muito interessante aqui entre eles. Se você descer e procurar um tal de suco das emoções, você vai conseguir mudar a emoção do seu sim para a qual você quiser. Aqui, olha, essência de raiva, essência de felicidade, essência de tristeza. Aqui com esses sucos é simples, você coloca quantos você precisar no lote e pede para o seu sim beber. Ou você guarda todos no inventário do seu sim e usa para quando ele quiser fazer a emoção na cena necessária. Aí você fica tipo com um estoque de emoções no inventário do seu sim e é muito mais fácil. Dica número 3. Gravação. Existem várias formas de você realizar uma gravação. Uma delas é a mais básica que você encontra dentro do próprio jogo. É só abrir o menu e procurar as opções de captura de vídeo. Aqui você configura direitinho como pretende usar. Essa é a configuração que eu recomendo. A única coisa que pode variar é a qualidade do vídeo, podendo ser alta ou máxima, dependendo do seu computador. Outra forma de realizar as capturas, que é a que eu uso e a que eu recomendo, é baixando um desses dois programas, Fraps ou Dextory. Eu, particularmente, prefiro essa opção. O vídeo fica com muito mais qualidade, embora ocupe mais espaço do seu computador. Ambos são ótimos e praticamente idênticos. Eu uso Dextory, mas o Fraps ainda é mais fácil de configurar. De qualquer forma, eu vou deixar um link na descrição de um vídeo que ensina a configurar os dois programas. Não esqueça que ele vai gravar a tela inteira do seu jogo. Então, para que ele não capture o painel do sim, pressione Tab para que a câmera entre no modo cineasta. Recomendo você a gravar sempre usando a sua opção. Dica número 4. Movimentação da câmera. Existe uma técnica para você realizar essas movimentações no seu filme, que o dá mais vida e um arzinho de profissionalismo. Quer aprender? Olha só. Para começar, você precisa escolher um local de início. Para ajeitar o ângulo, o tal modo cineasta, ou seja, a tecla Tab, precisará estar ativada. Depois de escolhido, para gravar este ângulo, pressione Ctrl mais o número da sua escolha de 5 a 9. Eu aqui vou usar o 5. Pronto. O início está gravado. Agora vamos configurar o final do percurso da câmera. Pode desativar o Tab para escolher outro local, né? No caso aqui, vou desativar. Vou escolher outro local. E daí, quando eu tiver escolhido, Tab novamente para guardar o ângulo. Agora o mesmo processo. Pressione Ctrl mais o número de 5 a 9, mas que não tenha sido utilizado para gravar o primeiro ângulo do início. Então aqui eu vou escolher o 6. Agora a movimentação. Para fazer acontecer, pressione Tab e aperta a tecla de início. No meu caso, sim. Para a câmera ir automaticamente até o início onde a movimentação vai acontecer, antes de você começar a gravar. Pronto. Agora você começa a gravar e pressione a tecla do fim da movimentação. Para assim a câmera seguir até lá. Veja. Tem uma técnica opcional. Se você quiser que a movimentação fique mais lenta, ao apertar a tecla da gravação final, mantenha pressionada para que a câmera comece a ficar mais lenta. Aqui eu escolhi o 6. Então quando eu apertar o 6, eu não solto o botão. Assim a câmera vai indo até o final do percurso, ficando cada vez mais lenta. Gostou? Agora tente no seu jogo. Bom galera, essas foram algumas dicas que eu separei para vocês que são fundamentais para as suas gravações. Mas eu deixo aqui um conselho. Se for a sua primeira gravação, seus primeiros vídeos, não espere nada profissional logo de primeira. As dicas irão te ajudar a começar a aprimorar esse conhecimento. Assim, com o tempo, fazendo muitos vídeos, você com certeza vai conseguir adquirir mais habilidades e fará um vídeo melhor que o outro. Falo isso por experiência própria. Quem me acompanha desde os meus primeiros vídeos até os atuais entenderá do que eu estou falando. Uma boa gravação depende de você. Se você ainda não é inscrito, te convido a visitar o meu canal e assistir a nova série que eu estou gravando aqui. Por coincidência, é um remake mais profissional de uma série que eu fiz há anos com pouca experiência. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal para ficar por dentro das minhas séries também. Obrigada por assistirem e eu espero muito tê-los ajudado. Até a próxima!